Música Cala-te boca Ó, se a Marcilene chegar aí batendo no portão, vocês dizem que eu não tô Tá Ô, Jennifer, vai usar a tua irmã de tirar a roupa É, que isso aí não é roupa de casa não, só chegaram do mercado, já deu Que tá, os meus sonhos é ficar comprando roupa de vocês lá dentro de casa, tá? É, isso aí é roupa de pacate, é que se Vai tirar Relaxada Suas mandriona Vocês acham que eu tô com a grande dinheiro, é? Oi Sônia Vai que há Ô, sou eu, sou eu, Dete Essas gurias já tão me infernizando já É, artesanada Pois é, gurias, essas gurias tiraram o dia pra mim fez a cruz Uhum Não, e a Jennifer que inventou de me pedir mesada esses dias, tu acredita? É, a capacidade que ela teve de mesada Merdada pra ela que eu vou dar, vou pegar a mesa, vou quebrar nos corpos dela, ela vai ver que a mesada é bom É, pois é Nós acabamos de vir no mercado Uhum É, foi eu e as gurias Né, não, nós viemos na Kombi da compra Né, pedi carona pra ele, ele trouxe nós Ai, gurias, uma ladroagem, tá? Uma carestia Foi com 500 conto, não trouxe nada? Tás doida? 500 conto ali, um champuzinho, um salsão, já era Já foi? Uhum Não, o Milton não tá O Milton foi tirar uma sopa do pulmão, gurias Tá triste, tá? Faço três ontontos que ele tá com piantos que não, Sara E olha que eu fui lá na casa do Dona Dita Apanhei um salsinho de dançados, um salsinho de alfavaca Eu fiz pra ele Não deu, gurias, não melhorou Teve que ir no doutor Falando nisso, Sônia Tu não quer vir aqui hoje à noite, não, estimadinha? Me ajudar de cascar três colinhos de camarão? É, eu tô na lida pra ajudar ele Porque não tá fácil, né, gurias? Pois é, de casquinha meu e tu? É, eu conversa aqui, conversa ali Depois eu levo aqui pra ti também Tá bom Tá, vem o mais sete? Aham Botei uma luz ali fora, de casquinha Não, gurias, eu nem te conto, tá? Que eu fui pro mercado atrasada hoje Que eu tive que ir no postinho antes Pra levar a Jéssica Pois é, ela ganhou um role Da madrinha dela, sabe? É, patins, patins, né? Eu falo role Ficou me enfermizando, guria Ficou me enfermizando pra usar esse role Falei, até que eu deixei Falei, ó, só na calçada da dona Sema Pois é, lá foi E eu fui fazendo minhas coisas Eu deixei ela lá, né, guria? É, vai lá e vai com aquele role Pra cima e pra baixo Sônia, daqui a pouco eu só escuto aquilo Pum Saí vazada dentro de casa Pois eu cheguei lá Tava a guria estirada no chão Sônia, ela perdeu o equilíbrio Deu casfonte no posto Tá com uma pusquema desse tamanho na testa Tá, coisa linda, tá? Ela tá roxa Pois é, aí tive que ir no postinho Pra depois ir no mercado Tu vê? Levei a tarde toda Pois é, guria Rapariga do céu Fiquei louca da cara É, é É, seus filhos só inventam moda, né, guria? Ei, ô Sônia Tu sabes a Tere? A Tere, mulher do Zezo Que mora ali no beco da mariquinha Isso Mulher do falecido Agenor Aham Com cunhada da Maristela Então Sabes que ela fica falando ali Que ela tem Um monte de carro Um monte de carro É Sabes, né? Me tira, guria Cala de boca Ah Ó Sônia é lona Não tem merda pra cagar Ah 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 Cozé, guria Cozé Tem nada É Bem constranhei, né? Ela comprou de mim Levou uns tempos pra pagar Falei, ah Esqueceu, né? Que ela tem dinheiro Ela não ia deixar de mim pagar Porque é velhaca Mas nada, guria Isso ali é uma chinelona Cozé Não, eu me lasco, tá? É um sarro descobrioso Fui fazer a unha descobrir Ah É Que ela apareceu na minha frente Eu vou cobrar Velhaca Pior ainda Que fica falando que tem dinheiro Hum Hum Ô Sônia, espera aí Espera aí Espera aí que a minha mãe tá na linha Rapidinho Tá? Um instantinho Oi Mãe? Sou eu? Sou eu? Fala, querida Não, mãe Não vou poder ir aí hoje É Velho Eu tenho que ligar seu camarão Aham Eu vou amanhã de manhã, tá, mãe? Levo Eu levo a ximia pra ti Aham Pôs no ximia do jeitinho que a mãe gosta Eu levo, sim Aham Que acha que eu leve um pão com charutinho? Sou bom charutinho de hoje do meio dia Pra tu colocar no pãozinho salgado É Eu levo pra ti, tá, mãe? Tá bom, querida Tás boazinha, mãe Qualquer coisa Tu me liga, tá, mãe? Tu não ficas aí Tá? Tá bom, santa Tá bom, sagrada Beijo, tá? Te amo, cheiro Tá bom, cocô Liga pra dete, tá, mãe? Tá Amanhã eu tô aí, cheiro Tchau, sagrada Tchau Sônia? Tchau, mãe É Tchau, tchau Oi, Sônia Oi, oi pessoal Eu sou o Riz E esse foi o quinto episódio do Dete Peixeira E como toda segunda-feira sai um vídeo novo da Dete E um vídeo novo no meu vlog no YouTube Eu vou ficar muito contente se vocês forem lá, assistirem o meu vídeo no YouTube Clicarem em se inscrever e dar um joinha nos meus vídeos lá no YouTube Me sigam nas redes sociais pra gente interagir Vocês mandarem perguntas, sugestões, falarem o que estão achando, enfim Essa semana sai o meu CD Então fiquem ligados, acompanhem aqui as minhas redes sociais E curtam a minha página, RizeRize Que é onde saem os vídeos da Dete toda segunda Então é isso, espero que vocês tenham gostado Segunda-feira que vem, às 10 horas da manhã, tem mais Dete Tem mais vlog, tem mais tudo Beijo, com o nome do Jesus